Muitos moradores de Prudentópolis tem ficado sem água. Hoje nossa equipe foi até a Vila das Flores, um dos bairros mais afetados pelo problema. Hoje a água voltou a sair da torneira e a Miriam aproveitou para lavar a louça acumulada no fim de semana. Sempre assim, e principalmente agora, final de ano, né, que a gente mais precisa, a comunidade toda sofre muito com isso. Perto dali existe uma caixa d'água da Senepara, mas que não tem água suficiente para abastecer a comunidade. Ontem os moradores filmaram vazamento no cano que leva a água até o reservatório. Por causa dos problemas constantes, alguns moradores, a exemplo do Seu Aristides, guardam a água para as principais necessidades. Tem que se preparar, né, para a mulher lavar a roupa. Promete que ia ter um reservatório e tudo e não ia faltar mais água. Tem mais essa caixa aqui e agora por que está faltando? A Vila das Flores é um dos bairros mais afetados por estar numa região alta da cidade. Segundo os moradores, é o primeiro lugar onde falta e também o último a ter a água restabelecida. Nós já mostramos a história aqui da Márcia, uma das moradoras da Vila das Flores. Como é que está agora nesse momento? A situação é precária. Eles dizem que não é suficiente a água para mandar para o bairro aqui de cima, né. Só que é injusto o pessoal lá de baixo ter água e aqui em cima não ter água, né. A gente sempre fica, às vezes vem água, tem água até as 10 da manhã, até o meio-dia, durante a tarde não tem água, vem de noite, madrugada. A primeira vez que fomos até a casa da Márcia foi em fevereiro de 2010. Ia ter solução em março de 2012, passou março de 2012 e assim tá, vai passando ano, ano após ano e nós cada vez estamos sofrendo mais, né. Porque a água é vida, né. A Sanepar informou que está operando com o sistema quase no limite e por isso a água demora a voltar. A empresa também informou que abriu licitação para ampliar o fornecimento de água na cidade.